Bom dia a todos, sejam bem-vindos na nossa palestra. Esta palestra está a ser realizada no âmbito da flexibilidade curricular do décimo ano. Nós somos do décimo ano da turma de línguas e humanidades e vimos apresentar o resultado de um ano inteiro de trabalho, por isso esperemos que gostem e que desfrutem da nossa palestra. Num primeiro momento vamos apresentar-vos os resultados e vamos falar-vos um pouco sobre o tema que vamos abordar. No final iremos fazer um pequeno debate a quem quiser participar, de forma ordem e disciplinada, para conseguirmos pôr fim a esta discriminação da qual vos iremos falar. Esta é a minha colega Carolina, eu sou o Filipe Santos e é o meu colega Gonçalo Jorge. Portanto, mais uma vez obrigado a todos por virem e esperemos que gostem. Portanto, este trabalho, como o colega Filipe disse, tem como objetivo relatar uma discriminação ou uma desigualdade muito presente na nossa sociedade, principalmente no contexto escolar. Temos como objetivo mostrar-vos que esta existe e, quem sabe, talvez conseguimos mesmo acabar com ela, pois, como vamos ver, não é algo que deve ser praticado, como qualquer desigualdade, tem alguns efeitos na nossa sociedade. O que é a desigualdade no percurso escolar? A desigualdade no percurso escolar é quando pessoas em cursos não relacionados com a ciência, humanidades, artes, até os cursos profissionais, são discriminados, ou seja, são considerados inferiores ou são considerados como pessoas com menos prestígio devido à sua escolha, por alunos que, por estarem em cursos relacionados com a ciência, se consideram, digamos, superiores a estes alunos que não optaram por essa via da ciência. Esta desigualdade pode ser consciente ou inconsciente, ou seja, podemos fazê-la de propósito. Então pode ser algo inconsciente de já estar gravado na nossa cabeça que é assim que deve ser feito. Eu acho que está ligada a ciências, porque vemos todos os símbolos de disciplina de psicóquímica, percentagens, etc. e está toda desenhada a preto e branco. A outra parte se merece muito para artes visuais, plásticas, música, porque está desenhada toda a cores e tem aqueles símbolos de guitarra, de pintura, música. Nós chegamos à conclusão que não serve só sabermos a teoria, não serve nada sabermos só teoria, porque vamos ver o mundo, lá está, toda preto e branco. Às vezes é preciso termos gosto pelo conhecimento, pelo saber, termos gosto por saber esta teoria, porque lá está, só teoria não chega muitas vezes, portanto, por isso é que nós estamos ficando a parte, está lá preto e branco e esta é a coisa. A loja também é com a existência necessária destas duas disciplinas, porque ninguém funciona como está do cérebro e por isso só a junção destas duas é que permite uma vivência única. Legenda por Sônia Ruberti